Olha, atenção, hein? O ônibus da vacina continua aqui em Maceió, tá? Vamos ao vivo com o nosso WT Williams Tavares, que tem toda a programação dessa semana. WT é com você, meu filho! Isso mesmo, papito. O ônibus da vacina continua visitando os bairros de Maceió. E a partir de agora, nós iremos passar o cronograma desta semana. Nesta segunda-feira, o ônibus estará aqui no Novo Mundo, ao lado do terminal. Aliás, o ônibus já está aqui no local. Às 9 horas começa essa imunização. Amanhã estará na sede da OAB, em Jacarecica. Na quarta-feira, no Salvador Lira, na Praça Maria Mariana. Na quinta-feira, dia 10 de março, no Jacintinho, na rua Novo Horizonte, no Morro do Ari. E na sexta-feira, no Pinheiro, na Travessa José Barreto, em frente ao terminal da Vila Saem. Portanto, essa é a programação do ônibus da vacina durante esta semana aqui na capital. Eu volto com você, papito. Perfeito, WT. Obrigado pelas suas informações nessa segundona.